Olá, a Comissão Mística de Combate à Violência contra a Mulher aprovou o plano de trabalho para o Guênio 2019-2020. Quem vai contar para a gente o que a Comissão vai fazer nesses dois anos é a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é presidente da Comissão. Seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada pela presença. Obrigada. É sempre bom a gente dar visibilidade. A gente sabe que essa Comissão Mística é de uma importância fundamental. Ela é formada por 11 senadores e senadoras, que não são só as mulheres que participam. A gente tem homens também na nossa comissão e 11 deputados e deputadas federais. E essa comissão, ela não é uma comissão deliberativa, mas ela tem uma função grande junto com o Observatório da Violência, que é outra coisa que aqui o Senado tem e que eles, eu já entrei em contatos, eu quero fazer um, juntar mais isso. Eles têm, eles não dão só o diagnóstico, a estatística da violência, mas eles já têm um mapa, muitas vezes, das causas. Então, a gente precisa dar mais visibilidade a esse Observatório. Mas, praticamente, o que a gente faz com essa comissão, a gente pode fazer muita coisa. O que eu já propus nesse plano, a lei de requerimentos de audiências públicas, como ela não é deliberativa, mas uma coisa que a gente já vai fazer, nós vamos pegar todos os projetos de lei que estão em tramitação no Senado e na Câmara, e nós vamos fazer audiência pública sobre esses projetos de lei relacionados às mulheres. Ela não é deliberativa, Senado? Ela não é deliberativa. Ela é consultiva? Qual é o papel dela dentro da estrutura legislativa? E ela pode, por exemplo, convidar autoridades, pedir informações aos estados, não pode deliberar um projeto de lei. Ela pode propor um projeto? Propor um projeto de lei e fazer audiências públicas para ajudar nesse projeto de lei ser aprovado. Então, é isso que eu estou propondo. Outra coisa, a gente reuniu com a procuradoria da mulher, que é a deputada Rosa de Freitas, e também a secretaria da mulher, porque a Câmara tem mais órgãos. Nós temos uma comissão mista de defesa dos direitos das mulheres lá, nós temos uma secretaria e temos uma procuradoria também. Então, a gente vai unir as forças e procurar, por exemplo, eu já autorizei a comissão, inclusive a gente tinha problema de estrutura física, porque a comissão mista do Senado, todas é um ambiente só, mas no meu gabinete é um gabinete grande, eu já separei uma sala, já está lá equipada, comissão mista de combate à violência contra a mulher para facilitar o nosso trabalho. E digo o seguinte, apesar de não ser deliberativa, nós vamos estar muito presentes, nós vamos defender, vamos visitar a Casa das Mulheres Brasileiras, nós vamos trabalhar junto com os estados, sabe o que é que eu tenho um interesse grande, eu digo? Cada estado e grandes municípios, nós vamos saber com as deputadas quais são as instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos que trabalham nesse mesmo tema, mas que estão sobrepondo o mesmo trabalho, sem nenhuma ter uma notícia em uma das outras. Isso é uma coisa que eu já... Como que se pode construir uma rede de colaboração entre essas instituições? Porque cada um tem suas experiências, por exemplo, eu estive num ministério... O que é a Casa da Mulher Brasileira? A Casa da Mulher Brasileira é aquela casa que acolhe a mulher vítima de violência, e que nós temos poucas, inclusive eu soube aqui... Aquelas que têm endereço reservado, o endereço não é público... E que aqui em Brasília tem uma, eu soube que está interditada por falta de recursos, que tem psicólogo, que tem médico de plantão, que acolhe a mulher vítima da violência. E as crianças também, né? E as crianças, a família, porque na verdade a violência é a família. Não existe violência da mulher para não ser da família. E dizer um trabalho também, Renato, que a gente tem uma preocupação. Por exemplo, o Ministério... A juíza do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, que é responsável pela violência contra a mulher, ela já ganhou prêmios porque ela consegue reintegrar o agressor na sua grande maioria. A gente sabe que a maioria dos agressores, eles têm... Se você fizer um trabalho, reintegra, reforma aquela família. Tirando dos psicopatas, que tem uma percentagem e esse, tem que a gente avaliar e tudo. Então, o que acontece? Mas a senhora não acredita que a ótica do legislador é sempre para endurecer a punição ao agressor ao invés de reintegrar? Não, a gente tem que endurecer a punição, principalmente do feminicídio. A gente conseguiu em 2015 que o feminicídio consideramos um crime hediondo e mesmo assim a gente não diminuiu a violência. Não estou dizendo uma percentagem com estudo que um grupo, que eu nem sabia que o Rio Grande do Norte tinha, que esse Ministério Público, ela é rigorosa no cumprimento da lei Maria da Penha. Muito rigorosa, mas ela descobre nas conversas, não obrigando, obrigatoriamente ela já separa, já dá aquela proteção, a medida protetiva. E depois ela começa a ouvir os dois lados e ela descobriu que consegue recuperar, reintegrar esse homem, que a maioria da violência é homem, mas eu queria dizer que como médico, eu vi mulher... O desafio é tornar isso política pública, né? Política pública. De alcance... De alcance para ver se alguém daqueles que começou com violência verbal, com violência psicológica, porque é claro que a violência física mesmo, e eu acho que ninguém nem tenta, mas a violência verbal, aquilo de tirar a autoestima da mulher, que eu como médica vi muito isso, a autoestima, ou a pessoa que pratica a violência, ela começa tirando a autoestima, porque ela transforma a vítima no culpado, que é o que a gente vê. Mas existe esse trabalho no Rio Grande do Norte com aquela violência psicológica, ou aquela violência que tira a autoestima, aquilo ali elas têm tentado recuperar. Claro que a violência física, dificilmente, quando chega na violência física, é muito difícil saber a recuperação. Pois é, senadora, o último atlas da violência mostrou que 39% dos assassinatos de mulheres acontecem dentro de casa, né? Qual é a política pública que entra na casa das pessoas e pode levar segurança para essas mulheres? Só tem uma saída na prevenção. Nós temos uma lei, uma legislatura Maria da Penha mais moderna do mundo. A gente não tem a efetividade real dela, porque muitas vezes não consegue as medidas protetivas. O estado do Rio Grande do Norte tem duas delegacias de mulher, o estado todo, uma em Natal, que não funciona 24 horas. Ou seja, a legislação é avançadíssima, moderna, mas está faltando a aplicatividade. E a gente tem que estar em cima disso, e para isso precisa de emendas. É uma coisa que eu estou chamando a atenção dos parlamentares. Vamos ter um olhar diferenciado, porque a mulher, além da violência que já existe por igual de homens e mulheres, que são as das ruas, ela ainda tem essa de casa. A única coisa que, por exemplo, o feminicídio é facílimo, no instante chega ao criminoso, né? Porque normalmente é alguém do ciclo social, o marido, o ex-namorado, mas a gente sabe que também nessa violência precisa da educação. Por isso que a gente já tem projeto de lei, incluindo no currículo da educação básica e fundamental, a lei Maria da Penha. Porque nós temos que educar, porque a gente sabe que a gente tem uma sociedade machista. A gente vê a própria educação da mulher achar que o filho, ele pode deixar, ele não tem a obrigação de fazer os mesmos deveres da filha. Isso cria aquela impressão, que ele pode só porque é homem. E nós já fomos massacrados de imagem. Nós levamos 300 anos para poder estudar, estudar, gente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa comissão, a gente assumiu todos os compromissos que a gente vai dar as mãos e que vai fazer o máximo. E outra coisa, nós não vamos deixar ninguém adupecer a mídia. Nós vamos estar lá toda semana. Nós aprovamos já 10 inquirimentos de audiências públicas. 10 inquirimentos. Hoje, aprovamos o plano e as audiências públicas. Porque nós precisamos dar visibilidade. Foi dando visibilidade a essa violência que a maioria das mulheres conseguiram denunciar. Porque nem isso elas fariam. Eu trabalhei em pronto-socorro. Eu peguei... A coisa mais rara era ter um plantão de final de semana, que não tivesse uma mulher agredida. Agredida fisicamente. Você imagina, para levar pronto-socorro é porque não era uma coisa tão simples. Não era, como a gente diz, um tapa, não era um empurrão. Era uma coisa que eu precisava suturar ou, às vezes, muito mais. Então, aquilo ali. E naquela época, dificilmente elas queriam denunciar. Denunciar porque diziam que voltavam para casa. Por isso que essa medida protetiva, dada imediatamente, eu fui uma das testemunhas. Porque ela dizia, mas doutora Zenaide, como vou denunciar se eu voltar para casa? Se ele souber que eu denunciar, ele vai me matar. Então, isso são coisas simples, medidas simples, que a gente aprovou o projeto de leis. E é isso que a gente tem. A gente só tem uma certeza, que só endurecer a pena não resolve. Nós temos que construir uma sociedade que respeite, e eu digo sempre, nós mulheres lutamos todo dia pelo respeito. E esse respeito, a gente já começa a lutar dentro da nossa casa. Olha, por exemplo, nós temos 30% de cotas aqui e já vimos senadores querendo tirar isso. Os 30% de cota para participação feminina nas eleições. Nas eleições. 30% dos candidatos tem que ser mulher. Tem que ser mulher. E eles queriam tirar isso, porque com isso, quer queira, quer não. E a gente não está falando, eu não estou falando em causa própria, que a gente não entra. O que está aí não tem isso aí. Mas a gente sabe que precisa estimular. Nós, mulheres, quando estão nos dando oportunidade com processos seletivos, nós já estamos praticamente em pé de igualdade, apesar de ter perdido anos sem poder nem estudar. Mas hoje, se você olhar os cursos de medicina, os advogados, o que depende, as promotoras, as juízes, nós estamos em pé de igualdade, mesmo com todas as dificuldades. Agora, nos poderes de comando, nós estamos bem aquém. Então, nós precisamos estar presente na política. Por isso que eu queria aproveitar e dizer o seguinte, está aqui Zenaide, que chegou aqui, o Senado, está assumindo essa presidência em defesa de, pelo menos, de todos os brasileiros. Mas, quando a gente defende mulher, está defendendo mais de 50% da população brasileira. Então, nós, o que é que fez Zenaide vir para cá? Eu, como médica, secretária de saúde, eu podia ajudar um número limitado de pessoas. Nós só podemos ajudar, nosso Estado, nosso município e esse país, através da política, gente. Então, não é fácil para a gente, porque a gente... Eu queria muito, se fosse como médica, eu já estava perto de me aposentar, mas agora eu estou trabalhando quatro expedientes, mas por uma causa justa, em defesa das mulheres, em defesa dos homens também. Eu sempre digo que a gente tem que ter homens, por isso que a gente fica feliz quando a participação nessa comissão mista de combate à violência contra a mulher, e nós temos vários homens também. Senadora, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com a senadora Zenaide Maia, que é presidente da comissão mista de combate à violência contra a mulher, que aprovou o plano de trabalho para o BN 2019-2020. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, é senado.leg.br.tv, ou ao canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800-612211 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.